Ah, eu vi acelerando, olha É aqui, ó O que que eles gravam? Quando eu falo que a gente é abusado, a gente é abusado, mas nós viemos parar aqui, sabe aonde? Velotir tá dentro dos blocos O que que nós tá fazendo aqui? Eu vou pilotar, mas eu não vou pilotar não Eu vim ver qual é que é desse negócio, pra tentar depois fazer um curso por aí Vamos ver o que que vai dar Essa aqui são as motos pro curso de pilotagem Tem que tomar muito cuidado aqui, velho Porque a galera de repente aparece ainda na água E aí E aí E aí E aí E aí Galera, isso aqui é uma loucura, cara Muito da hora Tem moto desde aí de 300 cilindradas até as mil Tem gente até de Big Trail andando Tem moto de rua, moto preparada só pra corrida Muita Ducati Tá muito legal E aí E aí eu subi aqui no morrinho E a pista tá ali embaixo O Rápido tá arrumando as coisas dele lá pra Google Pro Enfim, pro vídeo dele E eu estou aqui curtindo essa brisa De boas na lagoa E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL